Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Homensice, um podcast que vai investigar e vai mergulhar e vai desconstruir esses universos das masculinidades no plural. Se você não entende do que a gente está falando, volta no primeiro episódio que nós abordamos as masculinidades. Eu sou Júlio Senna e mais uma vez estou aqui para dividir algumas homensices minhas, de pessoas que eu conheço, que podem ser minhas, eu coloco nas costas do vizinho, mas eu não estou sozinho, estou com ele. Eu sou Júlio, Cleiton Palomares, que também vai dividir conosco as suas homensices hoje sobre o tema relacionamento e sexualidade. Esse aqui promete, hein? Com certeza, é um prazer estar falando com você, Júlio, todo mundo que nos ouve. Eu sou Cleiton Palomares, sou mestre em educação, atuo com desenvolvimento pessoal e sou fundador do Universo Eu Falo, uma iniciativa que trabalha questões de masculinidades. E olha, Júlio, a questão que mais eu sou procurado é envolvendo sexualidade. Tem muito homensice nesse meio? Eu acho que é o lugar de mais homensice. Ah, boa. Conta uma assim pra gente. Do vizinho. Curiosidade, do vizinho. Um homensice, porque você tem uma experiência legal, acho que a gente pode ir trazendo aos poucos aqui no podcast, que é o atendimento a esses homens. Então, deve chegar muita história pra você, né? Sim, sim. E além dessas histórias, eu também tive uma vivência muito intensa, né? Eu fui diagnosticado e é bom eu fazer esse exercício pra quem tá nos ouvindo entender esse espaço de vulnerabilidade. Sim. Pra que a gente entenda os nossos machucados internos. Porque no fundo, no fundo, nós somos todos uns machucados. É. Olha, é outra palavra que a gente vai registrar aqui. Os machucados. E aí, seu machucado? Pode ser chocado também. Pode ser que você fique chocado com algumas coisas que a gente converse. Eu sofri um abuso sexual aos seis anos de idade. E por uma cuidadora que me banhava enquanto meus pais trabalhavam. Sim. E só que esse banho, ele começou a ter um grau de intimidade, de carícia maior do que o banho que eu recebia da minha mãe. E um dia nós tivemos um ato sexual. E aquilo em si, não me feriu naquele momento. Por mais que tenha sido uma violência contra um vulnerável. É importante deixar isso claro. Durante muito tempo, eu não falei sobre isso. Até porque, quando os meus pais chegaram, e eu contei para os meus pais o que tinha acontecido, como foi meia tarde. Ah, foi muito legal. Eu fiz, olha só, eu fiz isso. Nem sabia que aquilo chamava sexo. Uhum. Né? Minha mãe entrou em desespero. Ela começou a gritar. Gritou comigo. Gritou que ia chamar a polícia. Que ia matar aquela mulher. E o meu pai me bateu para eu ficar quieto. Para eu parar de falar o que eu estava falando. Me botou de castigo. E naquele momento eu entendi que a gente não pode falar tudo para as pessoas. Que existiam dois tipos de verdade. Uma verdade que as pessoas querem saber e uma verdade que você não pode falar. Naquele momento aconteceu dentro de mim o que a neurociência chama hoje de dissonância cognitiva. Eu chamo de vida dupla. Que é o canal 1. Que é esse aqui que a gente está conversando. Eu estou falando com vocês que me ouvem. Onde eu quero mostrar para vocês o meu lado bonito, descontraído. Né? Articulado, inteligente. Mas existe um canal 2 interno aqui dentro de mim. Que é aquele que não me autoriza a falar aquilo que eu estou pensando para ninguém. E que diz coisas horríveis ao meu respeito. Então, isso está presente em todos nós. Esse canal 2. Essas vozes internas que falam com a gente. Esse carrasco que julga e condena tudo. O tempo todo. Eu levei 18 anos para falar sobre isso. Porque eu acreditei que essa era uma verdade que não podia ser dita. Eu só fui falar isso aos 24 anos quando eu tive um diagnóstico de ninfomania. E isso estava prejudicando a minha vida. Isso estava prejudicando a qualidade das minhas relações. Isso estava prejudicando a minha performance sexual. Porque eu entrei num vício de pornografia. E eu não tinha mais, inclusive, esperma. Para de tão seco. Imagina quantas masturbações por dia. Eu tenho homens que chegam hoje no consultório. Que relatam ter mais de 10, 20 masturbações por dia. Isso é uma tragédia. Porque esse exemplo meu que eu trouxe aqui. Para me vulnerabilizar com vocês. E mostrar pelo exemplo. Porque vulnerabilidade a gente não ensina falando sobre o que é. Só na teoria, né? Não. A gente ensina na prática. É a realidade da maior parte dos homens. Muitos homens sofreram abuso sexual na infância. Só que a maioria desses homens não se autorizaram a falar sobre isso. Os homens que falam sobre isso, eu percebo nos atendimentos que eu realizo. Que levam mais de 20 anos para falar. Às vezes 30. Às vezes 50. E às vezes não falam, né, Cleiton? Sim. Até porque nessa homensice dessa sociedade machista que nós vivemos. Eu já escutei homens relatarem esse mesmo abuso que eu sofri. Dizendo que ele perdeu a virgindade. Eu mesmo fiz isso. Essa era uma homensice minha. Eu virava e falava assim. Não, eu fui iniciado no sexo aos 6 anos de idade. Cara, eu sofri uma violência que por mais que eu não tenha sofrido uma agressão física. Ela emocionalmente, ela tirou a minha inocência. Sim. Fez com que eu buscasse relações sexuais muito cedo. Então, esse lugar de se gabar falando, ah, eu perdi, nossa, comi. Olha o homensice. Com 6 anos. Até porque se a gente for pensar bem, né, o falo, ele é só uma coisinha que entra. Quem come quem ali no ato sexual é a mulher que come o homem, né? Então, assim, esse eu acho que é das maiores feridas que eu vejo. É o tempo que os homens levam para falar sobre os traumas que eles sofreram. Sim. E que eles só vão falar sobre isso quando isso já está instalado no físico, naquilo que o homem mais valoriza, que é a sexualidade dele. Então, quando ele se vê tendo um distúrbio, uma falta de ereção, uma ejaculação precoce, uma falta de apetite sexual, ele fala, opa, tem algo errado comigo. Até porque essa é uma das únicas formas que o homem encontra de se autorregular. Sim. Inclusive emocionalmente, porque é isso que o orgasmo faz. William Reich escreve muito sobre isso num livro chamado A Função do Orgasmo, que eu deixo aí de referência para quem quiser se aprofundar nesse tema. Mas na turma regular nós aprofundamos muito isso, porque é um setting onde você consegue escutar histórias de outros homens e ver que você não está sozinho nisso. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo lembrou de alguma situação na sua vida. Sim. Ou daquele vizinho. E se você quiser compartilhar com a gente, eu vou ficar muito feliz em receber a sua partilha aqui. Eu acredito que virão histórias tão difíceis e doloridas como a sua foi. E outras também que talvez não tenham vivido a mesma situação, mas iniciaram a sua vida sexual dentro desse universo da pornografia de algo que é irreal. E eu que venho de uma família muito grande, eu tenho muitos tios de um lado e do outro, e consequentemente muitos primos, então é uma família que vem do Nordeste, que vem ali dessa construção familiar muito ampla, tem muitos primos. E os primos geralmente mais velhos nos iniciavam nesse sentido de mostrar os vídeos. Na época era fita, né? O VHS, alguma coisa que era pornográfica. Broderagem, é a menzice. É a broderagem, é o menzice, exato. As revistas, ah não, porque o meu pai, o seu tio, tem uma caixa escondida com revistas de mulheres nuas. E aí, para a molecada, aquilo era um absurdo. Só que eu fico pensando hoje... Chocava. Fico chocado, né? Eu fico pensando hoje, Cleiton, com a facilidade que a gente tem na internet, o quanto as crianças e jovens já estão se iniciando também no mesmo formato como nós fomos no passado, dentro do universo pornográfico, só que numa potência e num nível de acesso facilitado, que é assustador também, né? Sim. É, o acesso à tecnologia que nós temos hoje e à informação amplificou isso exponencialmente. Eu acho que valeria... Não sei se o pessoal aí de casa achar que esse é um assunto pertinente, fala para a gente, porque valeria uma temporada só falando sobre... Só disso, né? Pornografia e sexualidade. Porque hoje, com o celular, um jovem, uma criança, um adulto, qualquer pessoa, não tem restrição. Uma criança consegue entrar no site de pornografia. Sim. E em cinco minutos, essa pessoa vai acessar mais corpos e atos sexuais do que os nossos avós acessaram na vida deles. Isso é muito problemático, Júlio. Isso é grave, né? Porque isso gera uma identidade, uma identificação que constrói uma identidade irreal com algo que é uma ficção. Porque a pornografia, ela, para ter ali 30 minutos de filme, foi gravado durante cinco horas. A pessoa perde a ereção, a mulher sente dor, tem que parar para limpar fluido, sangue, sêmen, fezes. É pesado. E aí o homem vai para a relação sexual com uma mulher de verdade que sente. Ou até mesmo com outro homem. Sim. Com uma pessoa com um parceiro real que fala, que não segue o script. E que... Essa pessoa vai cheia de expectativas. Fantasiosas. Sim. E quando esse homem chega no ato sexual, ele se depara com um corpo que não é o mesmo corpo que ele viu, seja o dele mesmo, seja o de quem ele está tendo a relação. Ele se depara com um universo de realidade... Que não é performático. Que não é performático. E aí esse homem se frustra porque ele não consegue ter essa mesma performance que é irreal. Sim. E ao se frustrar, o registro que ele tem, ele leva para a próxima relação dele. E isso vai acumulando, é cumulativo. Então na próxima relação, ele já vai para esse ato sexual, ansioso. E aí chega ali, ele fica tenso. E a tensão, ela faz um processo contrário ao processo de ereção. Porque... A gente pode até falar mais sobre isso nos próximos episódios, mas... Para você ter uma ereção, a musculatura da pelve, da base, do pênis, precisa estar relaxada. para que os músculos do tecido cavernoso, a pressão arterial nesses músculos, se iguale à pressão arterial do corpo. Sim. E o que nós aprendemos foi o contrário. Foi que... Sexo é ficar ali, pensa aquela postura, o brucutu. Pá, 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 socando, como se a gente fosse, sei lá, extrair petróleo em águas profundas. E sexo não é isso, bicho. Esse tipo de sexo é o sexo que cria traumas no canal vaginal da mulher. Sim. Principalmente porque a mulher, para ela estar pronta para o ato sexual, leva no mínimo 40 minutos. Para ela estar lubrificada. Enquanto que o homem, para ele finalizar o ato sexual, o homem bicho, homo sapiens, ele precisa de 10 minutos. Para ele ter a crescente, um platô e um pico orgástico, em 10 minutos está resolvido. Então, essa história, né, o homenzice é o Romário. Admiro muito o baixinho, mas teve um desserviço no homenzice que o baixinho fez. O baixinho, o homenzice, viu? Dá 10 sem sair de cima, sem tirar de dentro. Isso aí, nem o super-homem, bicho. Porque se o super-homem encontrar a super-mulher, lascou. Entende? Isso é irreal. Isso é uma fantasia. Sabe? Que nós não conversamos sobre isso, porque na roda de bar, o que os homens fazem é querer tirar vantagem. É não entrar em contato com o próprio emocional. Sim. É, é, sabe? Aquele cara que fala assim, o feministo, né? Que fala assim, nossa, isso nunca aconteceu. Toda roda de bar tem um desse. Nunca aconteceu. Às vezes todos, né? Primeira vez que eu brochei. Nunca aconteceu. E aí ele se justifica para a mulher. Sim. Ai, aqui você é gostosa demais e aí eu não consegui me segurar. Homensice. Essa é uma das homensices do sexo maiores. Você sabe que você estava falando, Cleiton, sobre esse assunto, né? Da sexualidade, da maneira como o homem reage a essa situação. E eu fiquei aqui pensando o quanto isso influencia nos relacionamentos. Estão falando aqui de relações, por exemplo, um namoro ou até um casamento. O quanto isso impacta essa relação e o quanto, aí eu vou dar um spoiler agora do próximo episódio, mas a gente pode tocar um pouco nessa questão, que é sobre falar. E aí, como você bem colocou, na roda de bar, os homens não vão falar sobre isso de maneira aberta, tentando entender o que aconteceu ou como pode ser melhor. Se expondo, né? Se vulnerabilizando. Exatamente, como foi feito aqui hoje. Mas também não tem uma conversa dentro do próprio relacionamento sobre isso. E eu vejo que há um espaço de crescimento muito grande quando você cria essa intimidade, que não é a intimidade dos corpos, mas é a intimidade das emoções, das relações com a sua parceira, com o seu parceiro. Falar sobre os seus medos, sobre a sua história pregressa relacionada ao sexo, as fantasias, enfim, tudo aquilo que permeia o seu universo da sexualidade e que muitas vezes está guardado aí e está bloqueando você de explorar melhor esse campo, né? Você acha que essas conversas poderiam ser úteis nesse assunto? Não tenho a menor dúvida sobre isso, Júlio. Porque esse lugar de se colocar como superior, né? E não entrar em contato faz com que a gente aconteça o que nós falamos no episódio passado, né? Um analfabetismo emocional. E a relação sexual ela é um ela é permeada pelo nosso emocional. não é só o físico. Não é o meu corpo só que está ali. Se eu tiver com a minha cabeça em outro lugar não vai acontecer. Entende? Então a consequência prática que nós temos disso hoje nas relações são de homens que por não estarem apropriados do seu próprio emocional não conseguem entender não tem disponibilidade emocional para a companheira e pior como eles não têm disponibilidade emocional para si mesmo eles acabam entrando em uma situação de dependência emocional. Eu queria entrar nesse ponto aí dependência emocional. esse homem que passou a vida inteira com a mãe dele lendo as emoções dele falando ah você quer isso você quer aquilo isso daí você está bravo assim mas é porque na verdade você está triste olha vem cá te dou colinho tentando suprir essas necessidades o homem vai para o casamento exatamente com esse mesmo comportamento e vê só não estou aqui falando que é errado tua esposa te acolher não é isso mas a tua esposa não pode ser responsável pelas tuas emoções ela não pode ser responsável pela tua regulação emocional isso é responsabilidade sua esposa esposo não importa o outro aquela pessoa que você escolheu para se relacionar com você ela tem as demandas emocionais dela se você levar as suas demandas emocionais para o outro transferindo sua responsabilidade não existe relação que se sustenta até porque a gente não faz sexo com a nossa mãe nem com o nosso pai e aí quando a gente coloca no lugar da nossa companheira no lugar da nossa mãe a nossa companheira sem fazer eu falo muito isso nos atendimentos nós precisamos fazer um divórcio dos nossos pais do nosso pai e da nossa mãe antes de ir para uma relação afetiva sim para que a gente consiga chegar nessa relação com disponibilidade emocional sem jogar todas as minhas carências no outro até porque esse lugar de carência ele é impossível de ser suprido como eu não me dou carinho eu não sei identificar o carinho do outro quando o outro me dá e pior mesmo quando o outro está me dando eu não estou ali para receber o amor sim não está disponível para isso exato isso é uma tragédia isso é isso talvez seja a coisa mais comum que acontece hoje com os homens e que essa esse analfabetismo emocional gera sim gera problemas que lá na base da da pirâmide vai estar na ponta no topo da pirâmide na hora que vai ser visto é uma disfunção sexual e é isso que faz o homem buscar uma terapia uma roda de conversa uma roda de conversa se vulnerabilizar um espaço onde ele possa ser ele mesmo ser com um amigo que respeita ele que acolhe ele entende? aliás eu ia compartilhar uma homensice minha aqui né acho que é importante que a gente traga as nossas vulnerabilidades também justamente dando a dica que você finalizou agora que uma homensice minha e não acho que seja o único caminho mas é um ótimo caminho que eu encontrei na vida foi a terapia por muitos anos eu neguei isso não não preciso eu faço meu processo de autoconhecimento de outras formas é coisa de louco é não e acho que tinha muito nesse lugar de eu me basto então se eu ler um livro e eu gosto muito de leituras isso já resolve ah não mas aí só o livro não eu vou fazer um curso eu faço um curso de autoconhecimento de qualquer coisa isso já basta então eu jogava muito pro lado do cognitivo eu resolvo vendo vídeos ouvindo podcasts etc até o momento e isso com um grande apoio da minha esposa de testar então eu vou fazer isso e aí no meu aniversário de trinta e dois trinta e um anos eu me dei de aniversário de presente uma sessão uma sessão de terapia claro não só uma sessão mas uma sequência inclusive ela foi no dia seguinte ao meu aniversário numa sexta-feira e foi o melhor presente que eu me dei eu continuo no processo terapêutico e é muito legal assim você ter um espaço de conversa em que você que a outra pessoa ela também não vai te atender nas suas demandas emocionais porque ela não está ali para para você se tornar dependente do terapeuta ou da terapeuta mas é alguém que vai te ajudar a lidar com isso e que vai lidar com você individualmente com você dentro das relações com você em relação ao mundo na sexualidade no trabalho na família então essa homenzice que eu sei que muita gente muitos homens acabam passando eu acho que é um caminho poderoso como você colocou e eu colocaria até como algo um pouco mais profundo essas rodas de conversa que você citou e que alguns homens já estão se dispondo eu gostei desse termo que você usou da disponibilidade emocional se dispondo emocionalmente para estar junto com outros homens também é um caminho bem interessante de seguir sim é isso nós precisamos sabe sair dessas homenzices sabe essa é uma homenzice boa terapia é coisa de louco essa é uma homenzice eu não vou fazer terapia para que isso é coisa de gente maluca depressão é frescura tem um monte aliás tem vários assuntos que a gente está trazendo que tem que virar episódio depois terapia acho que é um episódio inteiro só sobre ele com certeza até porque terapia para a gente encerrar esse episódio assim com chave de ouro terapia ela é fundamental para todo indivíduo que quer se desenvolver das suas próprias dores dos seus próprios dos seus próprios traumas em algum momento da nossa vida nós precisamos fazer essa escolha de ter a coragem de enfrentar os nossos medos sim sabe terapia não é coisa para quem está desorganizado para quem é louco não terapia para todo mundo que quer se conhecer em profundidade e vencer os próprios autossabotadores sim sabe porque sozinho nós não damos conta nós não damos conta de olhar determinadas coisas a gente joga para baixo do tapete mesmo sabe o bicho o cérebro antigo reptiliano límbico as amígdalas o que não nos diferencia de nenhum bicho da natureza o bicho busca o conforto e foge da dor e nós somos extremamente hábeis em fazer isso sabe seja com a cervejinha no final de semana seja com aquela partida de futebol eu vou namorar eu vou hoje em dia você tem na palma da mão né você faz o scrolling ali no reels do instagram e já era você fica seis horas sem pensar em nada sabe então é uma decisão sabe Júlio quando nós decidimos entrar nesse caminho de desenvolvimento pessoal de me aprimorar de me melhorar de deixar algumas dores pra trás que eu já venho carregando há anos assim que eu não quero mais sabe é uma escolha faz essa escolha e vem com a gente e uma escolha consciente né com certeza no próximo episódio a gente vai falar sobre conversa eu acho que a gente vai tocar um pouco nesse lance da terapia mas depois vai ter mais sobre isso também e você que acompanha o podcast homem existe pode compartilhar também quais assuntos quais outros temas e quais histórias você quer trazer pra nós então envia aí os seus relatos as suas dúvidas que a gente transforma isso num episódio e aborda de uma maneira um pouco mais profunda trazendo as reais homensices que existem a gente vai ficando por aqui e te espera no próximo episódio um grande abraço e até lá tchau tchau